oi oi meus amores tudo bem com vocês eu espero que sim por aqui estamos nos recuperando com a graça de Deus com a glória de Deus quem acompanha aqui no canal e no meu Instagram sabe que eu fiz uma cirurgia no meu intestino tô aqui na cadeirinha tá dura já vou ter que arrumar isso aqui amor tá doendo é não a gente tem que arrumar os negócios mas eu vim assim só para gravar essa introdução para dar um oi um beijo maravilhoso para vocês dizer o quanto eu amo vocês meus inscritos obrigado pelo carinho pelas orações maravilhosas quem me acompanha também em ambas plataformas tem me mandado muito carinho e eu tô feliz hoje eu estou hoje que eu tô gravando esse vídeo estou no meu nono dia da operada aqui também quem me acompanha no Insta sempre tá por dentro de tudo antes de chegar no YouTube então vou lá conferir vou deixar aí eu vou gravar também um vídeo específico aqui ou pego todos os stories que eu fiz lá e transforma num vídeo que fica mais fácil a nossa equipe de tudo de novo e é grande é um assunto longo e fica chato eu não quero que vocês fiquem entediado no meu vídeo por favor mas tá aqui a batidinha mas continua gorda desgraça mandou a batida gente filtro filtro é vida gente que tive problemas dois problemas graves de saúde é hoje eu estou no meu nono dia de cirurgia e tá complicado gente do céu dói muito mais que cesárea preferia ter três cesárea no pós-operatório do que esse pós-operatório eu ainda quem sabe hoje falemos sobre isso então meus amores eu né vim aqui hoje tô com saudade de gravar vídeo não tô conseguindo mais cozinhar eu preciso de ficar de repouso 45 dias para recuperação da minha cirurgia que foi o nome dela hemorroidectomia eu tive uma trombose hemorroidária e três mamilos hemorroidários nunca vi isso na vida quem quiser procure no google que é a coisa mais terrível que eu já vi e é muito séria eu tenho que me recuperar tá só desse spoilerzinho mas vai vir o vídeo aí para vocês então como eu tô muito parada tá dando depressão tô tomando remédio quero gravar para vocês e hoje o maridão vai me ajudar ele vai gravar falando em companhia em comida e janta que eu não tô conseguindo poder fazer nada o meu amor que vai ser o nosso cozinheiro vem cá bem olha o meu gatão aqui olá meus amores meus queridos e minhas queridas olha quem que vai fazer o papá hoje meu amor tadinho não pode fazer esforço não pode ficar em pé tá difícil gente obrigado obrigado amor gente você tem ideia do quanto que o gil tá me ajudando ele é maravilhoso obrigado meu amor você é meu anjo de verdade você sabe vai achar assim tá então meus amores olha só quem tá aqui hoje eu nem tô acreditando quer dizer ele sempre cozinha maravilhosamente bem e sempre cuida de mim olha para câmera amor olha o pessoal dá oi para eles seus lindos agradecer todo o carinho e oração que estamos recebendo eu estou recebendo e aí como eu só tô de de cama de cama de cama não tem muita coisa para fazer o meu amor já sempre foi de fazer tudo em casa e e você falou aqui o que você vai fazer o que você vai fazer vai cozinhar no dia a dia vocês viram que ele já limpou o banheiro ele vai fazer a rotina é uma rotina que eu faria como dona de casa e blogueira agora mas como eu tô operado eu não posso eu tenho meu amor que vai fazer então meus amores hoje precisamos acompanhar o blog o blog é por minha conta hoje eu que vou comandar aqui essa cozinha né amor é sempre já faz mas hoje tem que ter repouso e eu vou agradar esse amor lindo minha vida pior que cuida ele tá tímido pra caramba e olha para bolinha ali ó é para galera olha para a turma gente ele já temperou as comidinhas não vai ser um vídeo longo já falamos muito ele fez um tá fazendo vai fazer eu vou mostrar o processo mas já temperou ele é maravilhoso e tá cuidando de mim obrigado amor da minha tá isso meus amores o meu fofuxo vai cozinhar hoje não ele sempre cozinha né amor mas eu digo especificamente todo esse período que eu tô de recuperação é ele que tá me ajudando e hoje a gente resolveu gravar um vlog e a mulherada gosta de ver uma marada na cozinha e cozinha bem esse aqui hein mas aprendeu com quem minha família e eu e a mãe ela não é mas é isso meus amores espero que vocês curtem o nosso vlogzinho super simples uma janta que já temperou tem coisa gostosa vai ser que fica né que fria que você vem até do céu vão adorar o vídeo e não esquece de deixar o like hein então é isso meus amores esse será o nosso vlog da noite de hoje não sei o que vai rolar vocês vão acompanhar mas antes tem que fazer minha famosa pergunta já conferiu se você inscrito aqui no canal se não for no clica se não for no botãozinho aqui a inscrever-se deixa seu like comenta compartilha nos deu um apoio estamos quase a 2.500 inscritos uma hora a gente chega lá se você gosta de receitas vlogs dicas culinárias é tudo tem por aqui juntos a nós né amor com certeza tem família então é isso maternidade também que a gente deixa a mãe daqui a pouco aparece a pimpolha aqui é isso meus amores obrigado e deixa seu like gente olha só minha água tostinha a pimpolinha que tá aqui nosso grudizinho gente não desgruda não tem a minha Julie falou aí pro pessoal Julie Oi pessoal é tá banguelinha perdeu um dentinho vai perder essa semana ai amiga tão linda a mamãe também perdeu e tá perdendo até agora mas é isso meus amores agora fala pro pessoal tira a mão na boca você é muito boa marqueteira fala pro pessoal como que tem que se se inscrever no canal para se inscrever no like tem que clicar no botão tem que clicar no botão é isso aí galera um beijo ó até estamos todos nervosos quem que vai nascer a melicinha daí ó a gente tá gravando comidinha para o canal papai tá fazendo aqui ó um rango maravilhoso mas daí a cunhadinha tá em trabalho de parto e daí já deu uma confusão assim né emocionante né amor um abraço para o Lucas e para Maria que a nossa melzinha vem com muita saúde que vocês possam desejar aí onde vocês estiverem também porque a manjinho que tá vindo e é do nada a gente a gente tá gravando aqui a nossa né nossa receitinha e a melzinha vem olha só o que ele fez abri 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 a bonito olha o arroz do meu gato e você já tá ó hum fumacinha cheirinho de alho que a gente ama essas manchinhas aqui que tem isso aí eu sem peito né amor hum eu só sabe tô brincando foi o filho eu acabei de falar que foi você que fez brincando aqui é uma pegadinha ai o Giovanni é meio meu besta agora aqui eu quero ver se vai sair bom hein esse eu quero ver filho gente essas batatas estão de molho de molho não 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 tem dinheiro desse homem olha aí o que que tem aqui o que que tem aí você falou que ia fazer as melhores batatas que eu comeria na minha vida verdade e eu vou comer tem todo tipo de temperinho meu marido falou que eu vou comer as melhores batatas da vida e eu espero que sim adoro manteiga um óleo de oliva um monte de temperinho então tá e vai ser tudo feito aonde na airfryer né que a gente já é gorda e é lazaranha é gorducha né é só esse corpinho que come dois mil quilos de comida olha gente ó ó vou mostrar para você fica parada aí gato olha o corpo do infeliz tem aqui abre para galera ver o que que tá fazendo aí isso é tudo de bom aqui tem suíno aqui tem suíno é quem gosta de porco né gente e vai ser tudo na airfryer cozida com batata bolinha desse que dá um sabor uma paleta gordinha nossa que cheiro bom agora amor só fala para turma aí o que que você botou de tempero primeiro de tudo não só fala não é o primeiro de tudo fala tempero amor amor você não tem cortito a cabeça né primeiro de tudo amor a gente eu não sei que nós vamos andar nesse vídeo ó tem bastante cebola vou até filmar sério e vários condimentos uma das as principais que nós mais amamos são páprica tem páprica picante e ótimo tchuvi né tem cheiro verde tem outra como tem orégano a gente não gosta de tudo misericórdia páprica defumada por isso que eu não emagrei é só aí a defumada é boa né acho que eu coloquei até uns aquele temperinho lá com o sazon não é sazon só não se tem que ele a gente põe né o ju vai começar né já tá por a salada que ele fez meus amor salado que amor pepino pepina meu preferido e eu qual que é o pepino que eu prefiro japonês japonês nossa senhora meu deus e com o molho shoyu agri gente eu não vivo sem o meu teriyaki isso eu amo mais pouquinho né que isso aqui a gente é gorda e balofa isso aqui em chamais eita meus amores olha só quem que tá aqui ó comando da airfryer amor que que você achou dessa nova modernidade da airfryer olha só então tira aí meu bem ele vai mostrar hoje a janta nossa é na airfryer tira aí deixa eu pegar um negocinho ele vai olha a gente olha essa carne que espetáculo bote aí não bote aí e daí bota as batatas bolinha em cima porque delas vão pegando gostinho que vai ficar bem legal com esse tempelo que a gente tem o meu marido tá bom e esse é rápido a airfryer é muito rápida dá para pôr mais uma camada tá bom então que a porta acho que deixa o papo as batata bolinha por último na última camada a gente põe uma só para pôr as batatas para pegar aquele gosto é delícia tá bom tá ótimo é e aí olha só você tá gato a gente tá filmando tudo vai que tá filmando o grande blog né elas acham você gato também eu não me importa pode achar meu marido gato que ele é grande né já é isso sim simples minha filha venha venha aqui que delícia ele é hoje e fala o pessoal que está chamando muito maravilhoso nossa que papadinha mais linda o bom é que a gente faz mais duas três vezes e era olha só olha esse porquinho aí botar para explodir o porquinho bota bota agora vou orgulhar eita e estamos bem ansiosos que essa madrugada vai nascer a nossa sobrinha melicinha melzinha meu irmão irmão tá nervoso e é isso e você também muito obrigado meu marido maravilhoso tá cuidando de mim até fale para as pessoas que eu não tô o tempo inteiro em pé aqui que eu tô deitada levanta né porque senão não é dar é fortalecer as músicas também nossa não pode andar muito tivemos nos contratempos mas tá saindo aí o nosso porquinho com o nosso batata então vamos jantar vamos arrumar a mesa e tá tudo certo né amor sim sim gente deixa eu filmar isso aqui para vocês eu vou fazer até um up porque daí eu posso fazer um ó olha isso numa foto eu acho que temos aqui ó olha olha por cá tipo assim ó eu vou fazer uma foto tá com fome nini fala para turma que tá com fome vai comer papadinho mesmo é bom né porque eu tinha uma bolacha e coisa que não podia não deram nada eu já quero ouvir com a vida se não tem gente obrigada manda um beijo para o pessoal do youtube ou como é que é para o pessoal se inscrever inscrever no canal tem que clicar no botão ah e assim qualquer um clica no botão amorzinho da mãe agora o gente vai arrumar mesmo mas vamos jantar a gente é um blog mesmo como eu falei para você fala para o pessoal qual que é a priminha que vai nascer amanhã amanhã vai nascer a melissa vai nascer a melissa a melissinha o bercinho dela já tá tudo aqui ai você viu já tá pronto ó tirado mostra aqui eu vou arrumar o espaço da mesa ai desculpa eu vou ter que mexer a câmera bote aí gente olha aqui que é essa airfryer papai arrasou papai arrasou amor que delícia hein parabéns parabéns para mim agradecer a todos aí um beijo pelo carinho pela pela preocupação e as mensagens meu amor lembra um beijo para todos que é isso ai esse é o vlog do nosso amor e fala pessoal inscreva-se né inscreva-se dá apoio para o nosso cantinho e clica no botão é aqui ou é ali não falou muito embaixo é aqui ó ah é aqui é porque daí eu boto ele e agora você disse assim ó bem ó e o botão aí sei obrigado olha eu gravando eu já vou dar tchau para vocês também e que lindo filha que é uma boleta para o pessoal agora vamos vamos jantar vamos eu não sei esse aqui é o vlog do papai você está olhando e não rola não e vai ser no nosso vlog amor, obrigado por tudo que você tem feito com a irmã assim como no começo do vídeo e se parei até olha gente esses gordinhos monta-se que ele gosta de gorda então as magras estão fora da aquarela olha como o desenho vem gente a gente pegou muito tem farofinha tem bem tchau 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 tchau